computador, e aí as namoradas também, então, imagina, caía toda hora, né? Estamos ao vivo, estamos ao vivo, vou ver aqui, estou vendo, ah, estamos ao vivo já, enfim, resolvemos o problema de conexão na internet, acho que as pessoas já estão nos vendo ali, muito boa tarde a todos, muito obrigado por estarem participando, vão dando um sinalzinho para mim aqui nos comments aqui, se vocês estão vendo a gente, eu agradeço bastante, que a gente teve algum probleminha aqui de queda na internet, mas agora nós estamos ao vivo novamente, as pessoas já estão nos assistindo, estamos aqui na nossa live de hoje, sobre mulheres na ciência, qual o papel das mulheres na ciência, e o que é que tem acontecido com as mulheres, que rumos que elas podem tomar, não é? É que a gente pode apresentar o papel da mulher na ciência hoje. E nós conseguimos, então, três cientistas para falar com a gente, três cientistas das áreas biológicas e de médicas, nós temos aqui a professora Helena Maura Torezan Silingardi, aqui embaixo, que é da Universidade Federal de Berlândia, muito boa tarde, professora. Boa tarde. Nós temos a professora Maria Alice Alves dos Santos, aqui da UERJ, do nosso canto aqui embaixo, Maria Alice, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, obrigado a você pelo convite, boa tarde a todos e a todas. Nós temos aqui em cima a Rúbia Ropental, que está com a gente, lá do Suzão, lá de baixo do Brasil, né? Rúbia. Boa tarde, pessoal, é um prazerzão estar aqui, podendo contribuir. Vamos lá. Muito obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, quiserem participar, vão nos mandando comentários, os comentários que vocês fizerem aqui no Facebook, quanto menor o comentário ou a pergunta, é mais fácil da gente mostrar aqui embaixo na tela, tá? Então, para a gente começar agora, nós vamos passar a palavra para cada uma das nossas participantes, com a primeira pergunta inicial, não é? Cada uma delas vai ter cinco minutinhos para falar para a gente, como é que foi a sua trajetória dentro da ciência? Então, alguém quer começar? Alguém se voluntaria? Bom, vamos lá. Então, a Maura vai começar, vamos lá. Tá bom. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Para falar da minha trajetória no mundo da ciência, eu preciso falar de o que aconteceu na minha vida nesse meio do caminho, né? Até que eu me virasse, até que eu conseguisse me tornar uma professora universitária. Bom, eu acabei a minha graduação, o meu curso de graduação em Campinas, já casada, o que não é uma coisa muito comum. Ao longo da minha graduação, duas pessoas casaram, eu e uma única colega da universidade. Só nós duas, e nós casamos nas férias, do segundo para o terceiro ano, isso é raridade. E o gozado foi logo a seguir, todo mundo queria saber quando o neném ia nascer. E eu falei, não tem neném aqui não. Então, por que você casou tão nova? Uma mulher só casa tão nova quando você está grávida? Bom, nem sempre, às vezes é porque você acha que você encontrou a pessoa que você estava procurando. Então, você pode casar mesmo sem você estar grávida, apesar de você ser muito nova. Foi o que eu fiz, eu casei no meio da graduação. Depois disso, depois de formada, eu tive o primeiro filho, tive o segundo e tive o terceiro, porque eu queria ser mãe, e eu queria ter um monte de criança correndo em casa. E isso sempre foi muito importante para mim. Então, eu tive os três meninos, e a partir do momento que o meu caçula, mais novinho, Túlio, foi para o maternal, foi para a escola, aí eu voltei a me dedicar aos estudos no período da tarde. Quando ele acabou o maternal, eu prestei a prova do mestrado, e aí passei. Então, o meu mestrado, e depois o meu doutorado, e aí o pós-doc, e o emprego, tudo isso aconteceu a partir do momento que eu já tinha as crianças na escola. Eu não quis colocar em creche, eu quis colocar direto no maternal, então eu ia decurtir os meus filhos no começo, pelo menos até os dois anos, eu mesma, cuidando deles, isso foi o que eu fiz, foi muito bom. Mas, do mestrado para o doutorado, eu esperei um ano para preparar um bom projeto, para publicar, né, o trabalho do mestrado, e para preparar um bom projeto de doutorado. Do doutorado para o pós-doc foi direto, e depois estou aqui no emprego. Então, estou muito feliz, mas é uma batalha grande. vamos passar agora, Rúbia ou Maria Alice. Boa tarde novamente a todos, a todas, é um prazer muito grande estar aqui e poder dividir com vocês aí as nossas experiências, né, como mulheres na ciência, e eu, em termos de como começou a ciência na minha vida, foi muito cedo, assim, com uns dez anos, minha mãe me perguntou, minha filha, o que você quer ser quando crescer? E eu disse a ela, mãe, eu quero ser bióloga. E ela disse, mas minha filha, você sabe o que é biologia? E eu disse a ela, mãe, eu quero cuidar das plantas e dos animais. E eu estava muito determinada a seguir esse caminho. Quando eu fiz um teste aos 12 anos, vocacional, na escola, eu percebi que era esse o meu caminho mesmo, né, era a questão de trabalhar com essa área biológica, eu sempre fui apaixonada pela vida e por desvendar, né, questões relativas à natureza. Então, isso foi, pra mim, foi um sonho, né, ser cientista foi um sonho que eu vim a realizar. Não foi uma coisa fácil, porque vim de família, meus pais eram de aldeias portuguesas e não tinham formação de estudos formal, mas eram pessoas muito sábias em termos de contato com a natureza e sabiam respeitá-la e também conheciam muito bem os ciclos da natureza e passaram muito isso pra nós. Então, isso pra mim, essa inspiração de trabalhar com a ciência e com a natureza veio muito por parte do meu pai, que me transparecia totalmente essa questão do respeito e desse cuidado com esses ciclos e com essa natureza. Então, eu fiz o bacharelado em biologia, depois o mestrado em ecologia, doutorado em ecologia, sem parar no Rio de Janeiro, ao contrário da Maura, eu não tive filhos, mas eu pensei em ter justamente nessa fase pós-doutorado. Acabou que, como o relacionamento não foi à frente, eu investi bastante na minha carreira científica e sou muito realizada tendo aí como filhos adotivos inúmeros alunos que eu fornei e que formo até hoje. Então, é uma realização muito grande poder passar, transmitir o conhecimento e vê-los voar, às vezes, bem mais longe do que a gente pensava. Muito bom isso. Rúbia, olha, gente, de vez em quando pode ser que eu suma da tela, porque a minha internet está instável aqui, porque eu estou num ambiente aqui que eu estou um pouquinho longe do Wi-Fi para ter menos excluído na casa, e aí ele está dando instabilidade, mas graças a Deus o broadcast não caiu enquanto eu precisei me ligar novamente. Rúbia? Bom, boa tarde, pessoal. Para mim é uma grande alegria estar aqui, também quero contar um pouco da minha experiência, né, e nosso, e a minha vida acadêmica e de mãe, né, eu também, como a Maura, né, sou mãe de dois filhos e sou cientista, sou professora universitária, dentre outras coisas e outras tarefas que a gente desenvolve na vida, essa é uma das coisas que me identifica, né, como pessoa. A minha trajetória, ela começou na farmácia, eu sou farmacêutica, não bióloga, como as colegas da mesa, né, falei para o Kleber, a única não bióloga, apesar de trabalhar com biologia molecular, que também me aproxima muito do curso da biologia, em vários aspectos. Mas a minha formação em farmácia, posteriormente eu fiz um mestrado na biologia molecular, em doutorado em patologia, por isso que hoje a minha vinculação é uma faculdade de medicina, então eu tenho várias nuances de formação diferentes e com isso a gente sempre vai aprendendo ao longo da vida a se adaptar, né, às novas situações de vida. Eu fiz o mestrado e o doutorado, o doutorado já casada, mas o mestrado eu fiz não casada e também sem filhos naquela época. O meu primeiro filho chegou após o doutorado, eu esperei isso intencionalmente, já pensando nas dificuldades que se encontraria, né, na carreira acadêmica, o que eu sinto que é uma realidade e atinge muitas mulheres que estão com essa decisão à sua frente, que protelam, né, a sua vida reprodutiva, até os relacionamentos em função da vida acadêmica, que é uma característica importante, que a gente vê se repetindo, assim, até talvez um tema importante para a gente discutir. Mas eu tive o primeiro filho com 34 anos, o segundo com 37, né, já quase ali batendo o prazo, né, biológico, mas essa foi a minha vida. Hoje eu trabalho, então, na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, a minha vocação é a docência e a pesquisa, isso me identifica como pessoa, mas a maternidade, ela ocupa um campo muito importante na minha vida, uma das decisões, várias decisões da minha vida tinham, como a Maura, as crianças como priorização, ou seja, deixei de assumir disciplinas em horários em que eu não poderia estar com eles, eu deixei de assumir mais alunos, porque talvez eu achasse que estivesse no limite da minha capacidade de ser mãe e, ao mesmo tempo, trabalhar bem com os alunos, e eu acho que esses temas são importantes, assim, porque eles se perspaçam do universo feminino e impactam na carreira, na nossa carreira, substancialmente, de forma direta, assim, né. Então, essa é a minha visão, eu queria poder contribuir um pouquinho sobre isso, né, na nossa live aí, espero que a gente consiga chegar em construções de soluções para esse nosso mundo, propostas de melhoria, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, né, uma discussão produtiva. Muito bom. Então, agora nós tivemos uma primeira apresentação para que todos conhecessem as três, né, que estão participando com a gente. Então, a professora Helena Maura é uma bióloga, entomóloga, que trabalha com biologia da polinização e teve os filhos muito nova antes de se formar ainda, durante a graduação. Nós temos, então, a Rúbia, que é uma farmacêutica, que trabalha com análises clínicas e, então, e depois você complementa, a Rúbia trabalha com análises clínicas também e teve os filhos um pouco mais tarde, né? A Maura se casou ainda durante a graduação e teve os filhos mais depois. E temos a Maria Alice, né, que não teve filhos e toma conta dos pais, tomou conta dos pais até o final da vida dos pais dela. Então, são desafios que são impostos, em geral, às mulheres, muito mais às mulheres do que aos homens. E nós temos visto aqui já algumas perguntas aqui, tem até uma moça aqui fazendo essa pergunta, olha, a Manuela Ramalho Sanches, uma bióloga que trabalha muito pelos direitos das mulheres, que trabalha muito pelos direitos das mulheres contra as desigualdades. Ela está numa universidade americana, sei que ela coordena um grupo lá e ela tem já algumas perguntas aqui, né, para a Maura, que serve para a Rúbia também e serve também para a Maria Alice nessa questão dos pais. Então, eu queria que nessa primeira rodada a gente desse mais uma analisada antes da gente entrar em números, que eu sei que a Rúbia preparou um monte de números lá para a gente ver as questões das desigualdades e como a mulher é tratada de forma desigual perante os homens na nossa sociedade e o ambiente acadêmico é, sim, extremamente machista e nós vamos discutir isso nessa nossa conversa de hoje. Eu queria que as três durante três minutinhos aí dissessem as dificuldades que a Maura enfrentou com a maternidade, com os filhos e fazer pós-graduação, buscar um emprego, a Rúbia é a mesma coisa e a Maria Alice, as dificuldades que enfrentou tomar conta dos pais, essa sobrecarga que é jogada em geral em cima da filha mulher. Então, vamos lá, gostaria que vocês comentassem, pode começar no mesmo bate-bola, a Maura, Maria Alice e Rúbia, né? Tudo bem, tudo bem. Bom, a pergunta dela foi como foi fazer uma pós-graduação tendo três filhos? Não, aqui, vou colocar de novo a pergunta da Manuela, ela está, não, essa aqui é uma que ela agradeceu aqui embaixo, essa aqui, ó. Como foi fazer a pós-graduação com três crianças pequenas? Foi pauleira. Você sofreu preconceito por ter filhos na academia? Olha, o que acontece é, quando você é mãe de um, de dois, e no meu caso de três, o que acontecia era, eu ficava sempre angustiada se eu ia dar conta, porque pra mim, como foi uma opção minha ter os meninos e ter três meninos, no meu caso são só filhos homens, o que acontece, eu sempre quis, eu sempre tinha esses meninos como prioridade, eles vinham primeiro, e aí o mestrado vinha em segundo, depois o doutorado vinha em segundo, o pós-doc também, todos em segundo. O que aconteceu? Eu já tinha uma grande cobrança minha. Eu fui dormir tarde pra conseguir fazer as coisas, tudo, isso daí era uma cobrança que eu tinha sobre mim, mas havia um preconceito dos outros como, ah, ela não vai conseguir porque ela tem criança? Sim, havia, sim, isso daí sempre vai haver, gente, porque ou você não tem a criança, ou você tem, se você tem, você vai ter que cuidar, se você vai ter que cuidar, você vai ter que dispôr de um tempo grande, e esse tempo realmente é grande, mesmo que você fale, não, vai de ir, vai rápido pra crédito, mesmo assim a sua noite de sono não é igual a noite de sono que você tinha antes de ser mãe. Então, tudo isso daí vai influenciar. O preconceito existe, sim, mas a melhor forma de você dar um basta nele, de você acabar com ele, é você mostrar serviço. Então, mostre que você é competente. Você escolheu fazer um trabalho na farmácia, na biologia, aonde foi que você escolheu? Você escolheu porque você gosta, então faça da melhor forma que você conseguir, tá? Não se cobre demais, eu acho que essa é a parte mais difícil de todas, mas faça um bom serviço, mostre esse bom serviço, sempre com educação, sempre com presteza, e as pessoas vão ver que você tem valor e vão ver que você é mãe porque você escolheu e você dá conta de ser bióloga também, ou engenheira, ou qualquer outra escolha que você, profissional, que você tenha feito, mas mostre a sua competência, quando você mostra a sua competência, as pessoas começam a te respeitar mais, o preconceito diminui. Muito bem, muito obrigado, Maura, pelo seu depoimento. Maria Alice? Eu falar um pouco, então, sobre essa questão que o Kleber mencionou, né, eu, como não tive os filhos, eu, na verdade, já estava estabelecida como professora e pesquisadora da UERJ, quando eu vinha cuidar da minha mãe, ela morava em Brasília, acabou vindo para o Rio para uma cirurgia, acabou ficando um ano na minha casa, sem andar, por conta de uma recuperação, uma pós-cirurgia, depois ela veio há, alguns anos depois, para cá, nova cirurgia, e eu fiquei cinco meses com ela no hospital, mas não parei de trabalhar, então eu trabalhava, eu dormia com minha mãe, eu ficava uma parte do dia, outra parte minha irmã, e a gente se revezava, enquanto eu dava o jeito de todos os dias ir até a UERJ para trabalhar e resolver as coisas essenciais, e, obviamente, essa é uma questão bastante delicada, porque, assim como os filhos foram uma prioridade para a Maura, os meus pais sempre foram uma prioridade para mim, então, numa fase que eu virei mãe da minha própria mãe, né, aqui no Rio de Janeiro, e, quer dizer, eu não hesitei em nenhum momento em tomar todos os cuidados possíveis para priorizá-la nesse momento difícil da vida dela, e eu, é claro que a minha produção caiu nesse inteirinho, né, foi praticamente meio ano, né, da minha vida, dedicada exclusivamente quase à minha mãe, embora trabalhando, não podia deixar de trabalhar, mas estabelecendo limites aí que eu antes não custinha, né, eu trabalhei muito para poder chegar no nível que eu cheguei enquanto cientista, mas a mim naquele momento era vital e era minha mãe, é uma só, então eu vou cuidar dela enquanto eu puder, até o máximo de tempo que eu puder possível. Então, quer dizer, durante esse período eu acabei perdendo aí, então, algum nível, foram dois níveis sem pq, eu era pesquisadora 1D, passei para 1D, mas eu acho o seguinte, isso a gente recupera pai e mãe, a gente não recupera, né, é uma lei só, você só tem um pai, você só tem uma mãe, então, todo o amor, o carinho que eles investiram em mim para eu chegar até o sonho realizado que eu tive, e que eles nunca hesitaram em me apoiar, em todos os sentidos, era o mínimo que eu podia fazer, era dedicar-me, assim, o máximo possível para o bem-estar deles, enquanto eles estivessem vivos, e foi isso que eu fiz, tanto com ele, mais distante, mas com ela, foi aqui na minha casa mesmo, eu instalei um hospital na minha casa, praticamente, para cuidar dela, né, então eu não me arrependo em nenhum momento, eu faria tudo de novo e mais se pudesse ainda, para poder prover, né, esse cuidado aí aos meus pais, né, então, quer dizer, tem os efeitos colaterais, tem, mas eu acho que isso daí é uma coisa que nunca é considerada, né, são as coisas que não são consideradas da parte da mulher, enquanto ela, ah, mas ela caiu, mas caiu, ninguém sabe muito bem porquê, isso nos números, porque quando se analisa, e eu também sou assessora, né, tanto já fui do CNPq, quanto sou agora da FAPERJ, a gente vê que tem buracos no currículo das mulheres que não são explicados, entende? E é, justamente são coisas como essas que a gente está aqui conversando, que não aparecem nos números, né, e no caso da maternidade, eu acho, assim, uma coisa que só agora, na última década, que as providências estão sendo tomadas para minimizar esses impactos das mulheres, né, com bolsas de três meses para a pós-maternidade, e também está se pensando, ainda não está concretizado, na proposta de aumentar o tempo, por um ano, né, das mulheres, para que elas possam ter esse tempo pós-maternidade, para poderem ser competitivas com os homens, porque não desfalta competência, agora, tem que ter um olhar para isso, entende? Então, a gente precisa considerar esses aspectos e melhorar isso na nossa sociedade, para que a gente possa estimular as mulheres a, cada vez mais, serem cientistas e continuarem a carreira e não se desestimularem. Muito bom, Maria Alice, muito obrigado por seu depoimento, agora vamos para o Lúbia e depois nós vamos para um bate-bol. A pergunta da ouvinte, né, a respeito dos filhos, eu tinha concluído o doutorado já, mas eu estava numa universidade privada, como professora e coordenadora de um curso, do curso de farmácia de uma instituição privada aqui de Porto Alegre, a primeira, a minha carreira começou na docência em universidades privadas, antes de eu passar no concurso na Federal, e naquela época eu era coordenadora e eu engravidei durante esse período de coordenação e quando eu voltei da licença maternidade, em seis meses eu fui demitida. Então, assim, a minha impressão, e pode ser que não tenha sido esse único motivo, mas a minha impressão é que, realmente, o fardo, né, que algumas mulheres passam nesse período, especialmente em instituições onde a produção e a participação em reuniões e em disciplinas que teriam que ser dadas no período noturno e que as mulheres não poderiam abraçar com filhos, poderiam, de alguma forma, impactar nisso. O meu concurso na URB, eu fiz grávida do segundo filho, e eu estava tão ressabiada dessa questão de ter sido demitida pelo meu primeiro filho, que eu escondi minha gravidez, durante o concurso, durante as provas, o que não aparecia ainda, e eu pensei, deixa, se eu passar, eu conto. Então, essa é a impressão que dá quando a gente tem situações como essas que nos fazem ter um pouco de medo da forma como a mulher realmente é vista, tanto na academia, como em outras profissões também, né, a gente vê isso acontecendo para todas as mulheres em diferentes ambientes, né, onde é que elas têm essas questões para lidar. Então, a sociedade, ela impõe, sim, a responsabilidade da maternidade, da criação dos filhos, muito no ombro das mulheres, apesar da gente cada vez mais ter pais presentes e colaborativos, né, eu aqui em casa, graças a Deus, eu e o meu marido, a gente divide 50-50 as tarefas, e sempre foi assim, até acho que, às vezes, ele faz mais que eu, por causa da nossa relação de trabalho, enfim, mas o que eu quero dizer é que a gente ainda tem isso, né, culturalmente instituído na academia, muito fortemente, e essas situações precisam ser vistas quando a gente pensa assim, tá, eu tive, estava já posicionada, né, como professora em instituições, mas é aquela menina que está no final do mestrado, doutorado, está planteando uma vaga, ela protela isso até que prazo da vida, para daí querer engravidar e se sentir segura, então essas coisas eu tenho visto nas discussões, que eu tenho ido muito aqui no Rio Grande do Sul, existe um movimento muito forte, dessa questão da inclusão da mulher e da igualdade da mulher na ciência, e eu estou sempre lá, e cada vez eu vejo com mais força esse movimento chegando aos locais onde estão tomadas as decisões, né, nas instituições de fomento, quando se constroem os editais, os concursos, essas coisas estão começando a aparecer, mas elas vão demorar um tempo ainda, né, pra que a gente consiga ter a igualdade que a gente espera, talvez devagarinho, talvez a gente consiga ter melhorias, mas essa é a minha impressão, eu hoje tenho na minha casa e na minha vida uma clareza do que eu só tô no lugar que eu tô hoje, né, na minha produção, porque eu fiz escolhas específicas em determinadas épocas da vida, e eu tenho um companheiro que abraça todas as escolhas junto comigo, e me permitiram chegar onde eu cheguei, com as decisões em família, amparando as decisões profissionais, e isso é fundamental que a gente também coloque, né, o papel do familiar, do marido, da esposa, amparando a mulher, dando a ela potencial pra conseguir seguir à frente, não punindo ela, colocando tudo nos âmbitos dela, porque tem muita situação no qual a mulher não tem as mesmas facilidades que eu tive de escolher, porque o meu marido topava todas, segurava a onda em casa, e a gente ia junto, sempre com as decisões muito compartilhadas, então isso é muito importante também que a gente coloca, né, a nossa vida profissional e pessoal tem que existir essa parceria, senão a gente acaba não conseguindo realizar as coisas que a gente deseja, né. Muito bom o depoimento de vocês, vou fazer alguns comentários, pelo que eu tô vendo o pessoal comentar ali do lado, tá, e a gente passar pra uma outra etapa agora, nessa nossa conversa, né, realmente não é fácil pra mulher ser mulher e ser cientista, isso não é de hoje, as coisas vêm melhorando, mas elas não vêm melhorando no ritmo que precisavam que melhorasse, nós precisamos de uma velocidade muito maior no reconhecimento das mulheres na ciência. Vi alguns comentários ali, inclusive, dizendo, ah, nas áreas de exatas é pior ainda, realmente muito pior nas áreas de exatas, tem algumas áreas de exatas, a Maria Alice foi minha companheira no CNPq, né, em avaliações lá no CNPq, e a gente conversando com o pessoal das exatas, comitê de exatas é praticamente só de homem, né, a gente quase não encontra mulher em comitê de exatas, porque elas são incompetentes? De jeito nenhum, é porque elas realmente não têm espaço lá dentro. Nós temos uma colega americana, ela chama Margaret Lowman, é a Kenneth Mag, né, ela já é uma senhora, já está com uma certa idade, a Margaret Lowman lidera um movimento nos Estados Unidos, que é um movimento de as mulheres ocuparem cargos, em cargos também de posição de destaque na ciência, nas agências de fomento, nas agências de decisão, porque elas sabem, uma mulher sabe exatamente o que a outra passa, é exatamente o que vocês três aí estavam relatando para a gente, né, dificuldades com a maternidade, dificuldades com um parceiro que seja colaborativo, com um parceiro colaborativo no lar, dificuldades com a família, tomar conta dos pais, tomar conta do relacionamento familiar, do relacionamento social. Então, eu já ocupei alguns cargos na universidade e a gente percebe realmente que o machismo é muito grande e, às vezes, o machismo vem, inclusive, das próprias mulheres, né. Uma vez eu fiz uma proposta dentro do instituto que eu coordenava, de que a gente tivesse uma forma de avaliação diferenciada para as mulheres. Diferente de avaliação da mulher, da avaliação do homem, considerando o tempo de maternidade, considerando afastamentos, considerando ter que tomar conta de filho, nossa senhora, quem mais rechaçou a proposta foram as próprias mulheres, né, como se isso fosse uma fragilidade, como se isso fosse uma fraqueza, e não é por aí. É um reconhecimento das nossas diferenças biológicas, né. Então, esse é um outro ponto que eu quero tocar com vocês, antes da Rúbia entrar na questão dos dados, que a Rúbia tem um monte de dados para mostrar para a gente, mas antes disso, eu queria perguntar para vocês uma outra coisa. Nós temos muitas jovens entrando na carreira científica, muitas, né. Essas jovens estão entrando hoje numa carreira científica, num momento da história das academias, diferente do momento em que nós entramos. Temos aí, pelo menos, três fases de entrada diferente. A minha fase, junto com a da Maria Alice, a fase da professora Maura, a fase da professora Rúbia, né, são três fases distintas. E hoje nós temos um monte de meninas novas entrando na universidade, e esse tempo todo mudou. As coisas mudaram no modo das pessoas se vestirem, no modo das pessoas se comportarem dentro da academia, nos relacionamentos interpessoais. É menos de cinco, seis anos que existe Facebook, WhatsApp, nessa velocidade, com essa eficiência que nós fazemos hoje, a exposição das pessoas muito grande, né. Então, a pergunta que eu quero dizer para vocês é a seguinte, as meninas têm dificuldade, me relatado muitas vezes, dificuldade para conseguir orientação, para conseguir orientadores que as orientem realmente, e eu já escutei coisas desse tipo. Ah, não orienta mulher porque a mulher não faz as coisas direito, não orienta mulher porque a mulher é engravida, não orienta mulher porque a mulher tem TPM, sem contar o assédio sexual. O assédio sexual, eu tenho percebido que ele, ou ele se revelou, saiu do armário, né, já estava lá no armário, mas hoje em dia eu vejo ele como de uma forma muito mais escancarada. Eu tive, teve um relato de uma menina que mandou para a gente pedindo para eu fazer o comentário e a pergunta para vocês. A moça dizia o seguinte, tô lendo aqui, eu não vou dizer o nome dela, obviamente, né, ela é uma bióloga e ela foi chamada para um projeto, um projeto no qual ela tinha que embarcar com o orientador para fazer coletas em ambiente marinho. E aí ela achando que o grupo de estudo, tudo, todos estudantes, que é uma coisa muito certa, e o professor tinha reservado a cabine, né, para os dois. Uma cabine para os dois, ele tinha preparado tudo como se fosse uma lua de mel, né. Então, a moça não embarcou e ela teve cancelado o projeto dela e a bolsa dela com esse orientador. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o assédio, o assédio moral, o assédio sexual, que vocês veem como professoras ocorrendo dentro das universidades. É lógico, vamos tomar cuidado para a gente não dar nome aos bois, mas isso tem sido uma coisa muito comum, muito frequente, está afetando as mulheres de uma forma muito grave. Eu vejo muitas meninas adoecendo por esse motivo. Gostaria que vocês comentassem. Pode escolher quem começa. Essa questão, Kleber, eu acho que ela é muito importante, porque isso é tratado de maneira, assim, passa-se uma esponja, finge-se que não existe, mas existe o tempo todo, né. Eu lembro que uma vez eu fui chamada, eu estava já na UERJ, lá na ecologia da UERJ, eu fui chamada para representar um grande pesquisador, colaborador meu há anos, num evento na Europa. Saí daqui, fui lá representá-lo, foi uma coisa de supetão, fiz uma palestra para apresentar, era um evento importante com o trabalho conjunto, e quando eu cheguei, as pessoas não esperavam a substituta, e era uma maioria de homens, realmente, e homens top, no nível mundial, de várias áreas do conhecimento, e um deles comentou, que bom que o fulano não veio, você é muito mais bonita que ele. Aquilo foi assim, meu Deus, eu não estou aqui por isso, né, eu estou aqui para apresentar uma palestra no lugar do meu colega, né. Então, você, às vezes, tem que se fingir de doida, e seguir firme, apresentar o que você tem que apresentar, e com firmeza se impor, né, não ser agressiva, mas se impor com seu trabalho. E eu tive que enfrentar isso algumas vezes, né, tanto quanto eu fui, quando eu fui fazer doutorado fora, né, porque brasileiro é carnaval e futebol, e você tem que mostrar que você não foi lá para isso, assim como você, com seu trabalho se impor como profissional para homens que acham que você está ali só para um enfeite, não é? Isso é uma coisa muito desgastante para a mulher. Kleber, dá para compartilhar a tela, por gentileza? Tá, dá para compartilhar a tela, a lá. Deixa eu colocar no formato tela cheia aqui. Sobre essa questão do assédio, eu preparei esse slide aqui, ele mostra o resultado desse projeto de extensão da URGS aí, chamado Meninas na Ciência, tá, do Instituto de Física. E ele tinha o objetivo de pegar denúncias anônimas que as alunas do curso faziam num site específico, numa ouvidoria lá, com a hashtag, esse é o meu professor. E ele tem frases reais que as meninas, ou que as alunas ouvem dos seus professores, e que eles pegavam esses cartazinhos, cortavam e colavam pela pela URGS inteira, mostrando quais são as falas que elas tinham ouvido no ambiente de sala de aula do seu professor. Eu vou dizer, talvez seja meio difícil de ler, tem uma assim, você cortou o cabelo, seu namorado deixa? Seu trabalho está ruim, você poderia, podia pelo menos ter vindo com uma saia mais curta. se não, se ela aguenta essa mochila, imagina o que ela não aguenta. Então, com essa fala aqui, a gente pode ver, numa situação real, o que a gente tem dito, né, o que se é dito, assim, nesse meio, num ambiente ao pé do ouvido, são falas de professores reais, o que aconteceu em sala de aula, então a situação nas mulheres, ela é, ela sempre foi velada, e hoje as meninas, graças a Deus, estão colocando a boca no trombone, né, e estão contando o que está acontecendo, então é muito importante a gente pensar que hoje a gente tem canais de denúncia, que as pessoas ficam com menos medo de denunciar, e com isso a fala das pessoas começa a ser um pouco mais polida, no sentido de, ó, isso aqui poderia ser, né, de alguma forma explicitado, eu preciso cuidar com o que eu falo. Então, assim, o assédio, ele é real, ele existe, ele existe especialmente nesses cursos das exatas também, ali onde a gente tem essa figura do masculino, do poder hierárquico, do professor e do professor homem, né, e tal, isso em cima das meninas é muito forte, então, como a Maria Alice comentou, a questão da, do posicionamento da mulher, sempre, né, infelizmente tem que estar nesse, nesse papel de engolir meio em seco, deixar por isso mesmo, fazer de conta que não ouviu, para não se indispor, para não perder espaço, porque se ela denuncia, às vezes ela acaba, às vezes, ficando com, né, marcada do ponto de vista da, da, do grupo, né, de profissionais, de pessoas que com, com os quais ela convive, que pode prejudicar também, inclusive, a mulher profissionalmente nesse sentido, então, acho que é bom que as meninas não aguentem mais isso, porque nós, na nossa geração, aprendemos a aguentar e, e não tá certo, né, eu acho que a gente precisa realmente modificar essa, essa visão do que a princípio era culturalmente aceito e hoje não, né, hoje as meninas realmente denunciam, gravam e postam e assim as coisas têm sido nessa geração, né. Uma coisa que eu vou fazer um comentário? Quero, quero sim. Uma coisa que eu gostaria de ficar assim, claro, gente, é que se você está sofrendo assédio, você como aluna, ou até você como professora, tá, ou você como secretária, seja lá qual for a sua profissão, você não é obrigada a ficar calada, de verdade, isso que a Rubi falou é sério, a, a nossa geração foi muito, não, não fala não, porque vão achar que você estava dando espaço, não, você não está dando espaço, você é a vítima aí, então, põe a boca no trombone sim, mas saiba como fazer isso, tá, gravar é uma ótima, ter alguém perto, já, já houve situações em que mulheres tinham que receber alguém para uma dada reunião, o que ela fazia? Ela punha uma terceira pessoa na sala, essa terceira pessoa era da confiança dela, por quê? Para que o sujeito que ela achava que ia passar do ponto, não passasse, ou se ele passasse do ponto, teria uma testemunha lá, é uma outra coisa que eu, que eu já vi fazer e que eu já tive que fazer. Então, gente, precisa ficar atento sim, porque existe o machismo, existe a tentativa do, vou fazer uma gracinha, quem sabe amar, quem sabe eu dou sorte, isso daí vai acontecer, então fica esperto, tá? E para quem está na graduação, gente, fica muito atenta com uma coisa, a tua graduação é o teu trabalho, é o teu estudo, mas é o teu trabalho também. Então, quando você for pedir uma orientação, vá de uma forma que você gostaria, se ele fosse o teu pai, se ele fosse o teu pai, você ia querer que a menina fosse lá, pedir uma orientação para ele com um belo decote? Não, então não faça isso, tá? Mostre que você está lá para trabalhar, que você está lá com seriedade, com competência, aí você pode dirigir que ele tenha isso também. Então, isso é uma coisa muito importante, às vezes no querer agradar, a gente passa do ponto, ou erra alguma coisa. Não dê essa deixa, não cometa essa gafe, porque aí quem passar do ponto é ele, e é ele que tem que se retratar, tá? E hoje em dia isso está acontecendo cada vez mais, a gente vê pessoas que passam do ponto, tem que se retratar sim, porque é um erro deles e eles têm que parar com isso. Mas a gente tem que também ter alguém que nos nos mostre isso, tá bom? Muito bom o comentário de vocês três, gostei muito do comentário nesse tema, quero dizer para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes aí, né, que nós temos muitas universidades já agindo nesse sentido, de coibir essa ação machista, essa ação do assédio sexual, principalmente, não é? Aqui na nossa universidade mesmo, nós temos um grupo que é chamado Grupo das Mulheres, um grupo de apoio às mulheres, o que fazem? Não deixam as meninas sozinhas, quem tem apresentado a denúncia tem sido o DCE, ou a Associação dos Pós-Graduandos, ou a Adufo, uma associação representativa tem apresentado as denúncias para descaracterizar o personalismo em cima de uma determinada pessoa, as meninas têm tido um apoio de advogado, então a gente tem uma advogada que trabalha junto com as meninas e monta todo o processo de denúncia, antes de encaminhar a denúncia para as instâncias da universidade e também para o Ministério Público. Nesse ano que passou, dois professores foram demitidos na Federal de Goiás, pelo motivo de assédio sexual. Nós temos diversos processos em andamentos na nossa e em outras universidades. Importantíssimo que as mulheres não fiquem caladas. Agora, uma outra coisa importante que acontece é que o machismo ele se expressa também de forma muito velada e o assédio também é muito velado. Há muito assédio e muito menos preso na fala não só das mulheres, como na fala de muitos colegas homens também, sentem menos preso de alguns outros colegas, em geral de colegas homens, dentro dessas instituições. Como se manifesta esse menos preso? Imaginemos nós quatro aqui numa reunião, né, e aquele cidadão que corta a palavra de todo mundo o tempo todo e ele sabe como andar os rumos da vida das pessoas, ele sabe, ele é o guru da humanidade, ele sabe o que é melhor para a vida da Rúbia, ele sabe o que é melhor para a vida da Maria Alice, ele sabe o que é melhor para a vida da Maura, para a minha vida, e nós temos visto muito isso nas universidades, partindo de orientadores, partindo de coordenadores, de curso, partindo de diretores. Então as meninas têm que ficar muito atentas com isso e saber que hoje em dia existem muitos canais para denúncia, né, ouvidoria da universidade, comitê de ética e ministério público sim, por que não? Monte a sua denúncia com todo o apoio e faça de uma forma coordenada, tente apresentar a denúncia como um órgão de representatividade. Então agora, a gente gostaria de partir para um outro lado, né, eu gostaria que a Rúbia apresentasse para a gente alguns dados que ela juntou ali, ela juntou um que ela mostrou para a gente um pouquinho antes da palestra de vocês, agora vai surtar aqui os comentários do lado, a hora que a Rúbia mostrar esse, que eu quero que a Rúbia mostre, a Maura e a Maria Alice ajudam ela a comentar, a questão dos jogos, um laboratório com jogos para as meninas, para motivá-las a irem para a ciência, para a pesquisa, como que é isso, Rúbia? Explica aí o que você achou. Ah, sim, isso aqui é o resultado. Até o Darden vai querer ver essa. Se alguém quiser fazer o teste em tempo real, também dá para fazer aí de casa, tá? Como é que eu fiz isso aqui? Essa tela, na verdade, foi uma tela que eu coloquei no Google, digitei, jogos para meninas, tá? Coloquei lá, jogos para menina. Dei um enter, apareceu esse primeiro link aqui, que é jogos para menina e tal, de um certo site. E eu pensei assim, bom, vamos ver o que tem de opção aqui, jogos da Barbie, jogos da... Bolo, cabeleireiro, cuidar, decoração, né? E eu pensei, será que tem algum aqui profissões, né? Botei lá a palavra laboratório. Quando a gente põe laboratório, olha ali na busca o que que aparece. Laboratório Cléo de Nile Limpar, Limpar Laboratório da Draco Laura, Limpar Laboratório da Cientista, vestir assistente do laboratório, roupas para a Rebeca no laboratório. Isso aqui explica, talvez, assim, parte, né? Essa questão do que a gente vai entrar agora daqui a pouco, que é a questão do distanciamento que a gente percebe na ciência dos homens em relação às mulheres, ou das áreas específicas onde as mulheres aparecem como mais representadas, enfim, várias coisas que a gente está acostumado a ver no nosso ambiente, que, na verdade, são o fruto de uma educação natural que a gente tem, as meninas recebem desde a infância, que a elas cabem algumas áreas ou alguns interesses específicos que estão muito vinculados a ambiente doméstico, cuidado, né? A questão da estética, roupa, cabelo, e essas coisas acabam influenciando nos dados que a gente tem, a partir daí, que são esses dados aqui, ó, de diferenças que a gente observa no ambiente, ou na vida científica da mulher e dos homens, a partir da escola secundária, ali, né, no segundo grau, passando pela universidade, a carreira científica propriamente dita e o que tem lá, então, de topo na carreira científica, que é o prêmio Nobel, enfim, olhem só o percentual de homens e mulheres que a gente tem aí em cada um desses níveis, e a gente não precisa de muito cuidado aqui para perceber que esse efeito, que eles chamam de efeito tesoura, ele acontece à medida que a mulher avança na carreira científica, né? Então, se vê lá, 50% de homens e mulheres no segundo grau, lá, enfim, né, graduação, já tem um percentual de homens maior, um pouquinho, mestrado, doutorado, carreira inicial científica, topo de carreira, olhem lá, uma diferença muito grande, né, que a gente vê lá em pesquisadores que são, isso é um dado da L'Oreal, da Fundação L'Oreal, que trabalha bastante com, com, né, o incentivo à carreira feminina, né? Enfim, então, eu queria que as colegas comentassem, mas esse gráfico, ele fala por si só, né, ele representa o que a gente percebe no nosso dia a dia também, e é um dado que eu queria que vocês dessem também uma comentada, as demais. É, eu acho, Rúber, que isso é muito significativo ver esses números, é muito bom que as pessoas que estão vendo aqui a live vejam isso, porque, na verdade, a gente tem a sensação, outra coisa é quando você mostra números, é, vejam, do início até o fim, né, começa um percentual equivalente e chega no final com quase 100% de homens em relação a mulheres em cargos, né, realmente de topo. Isso é uma coisa geral, de maneira geral, ocorre, e eu, assim, como um exercício, eu queria até mencionar que eu fiz aqui, né, olhando aqui os alunos que eu orientei no mestrado, no doutorado, só nessa faixa, então, aqui, 30 mestrados, 30 mestrandos, né, orientados. Mulheres, 20, homens, 11. Ou seja, 60% aproximadamente de mulheres. No meu caso, foi um pouco mais de mulheres, tanto no mestrado quanto no doutorado. Doutorado, foram 13 mulheres, 4 homens. Ou seja, nos dois casos, eu tive mais mulheres que homens, mas, quando você vê os egressos, né, do doutorado, quem continua a carreira científica, dos meus alunos, as mulheres, apenas 25%, enquanto que os homens, 50%. Simplesmente o duplo. Então, isso mostra que, isso aqui, eu estou falando aqui de uma realidade, mesmo com mulheres bastante mais frequentes em termos do mestrado, doutorado, realmente elas acabam não se inserindo na carreira científica, enquanto acadêmica mesmo, né, com cursos e continuando a carreira científica, e elas vão, aí, buscar outras opções, né, mesmo bem qualificadas. Muito bom. Talvez, por favor. Eu estou lembrando de uma entrevista que eu assistia, bastante tempo atrás, do Ayrton Senna, e foi perguntado para Ayrton Senna, por que, tanto na Fórmula 1, quanto nos outros níveis de corrida, haviam muitos pilotos homens e poucas mulheres, e a resposta que ele deu lá, eu acho que se encaixa muito aqui, então eu estou chamando um quinto elemento para a nossa conversa. A resposta da Ayrton Senna foi, homens geralmente são muito competitivos, e mulheres geralmente são muito colaborativas. Quando você pensa que a mulher se forma na graduação, e depois ela vai pensar em filhos, ou depois ela vai pensar em mestrado, doutorado, e só, então, uma família, quem que tem o maior tempo com essa criança? Geralmente a mulher. Então, ela vai precisar de um tempo para se dedicar para essas crianças, ou para esses pais idosos que estão precisando, e aí, a carreira dela tem que esperar um pouquinho, não tem jeito de fazer tudo ao mesmo tempo, em algum momento você precisa dormir, né? Então, o que acontece? Eu acho que isso é um dos grandes fatores que pode explicar, porque na entrada da graduação é praticamente metade homem e metade mulher, e depois as mulheres começam lentamente a ir sumindo, porque o que acontece é que, por nossa opção ou por imposição da sociedade, das famílias, a gente acaba tendo que assumir outras tarefas que são muito importantes, e que vão tomar bastante. Se você está dedicada metade do tempo à sua carreira científica, é natural, a sua carreira científica vai um pouquinho mais devagar, mais parte. Mas eu acho que existem vários lugares aonde a maternidade, aonde o cuidado que a gente tem com a família ainda é respeitado, ainda é valorizado. claro que isso não serve a todos os ambientes, né? Então, a gente precisa entender bem qual é o tipo de carreira que eu quero ter, qual é o tipo de laboratório onde eu quero me inserir, e meninas, um conselho, se você está num laboratório aonde você está se dedicando, você está fazendo o seu papel, você está fazendo o que é pedido, e você não está sendo valorizada, será que você está no laboratório certo? Troca, ninguém te amarrou lá, tá? Então, fique num local aonde você está produzindo, onde você está se dedicando, mas eles reconhecem isso, isso é muito importante, você não é obrigada a ficar sendo torturada, não aceite isso, não precisa, tá? Eu gostaria de fazer uma contribuição a mais nesse gráfico. Maria Alice, a questão da, do cálculo que tu fizeste ali com os teus alunos, talvez fique melhor explicado, porque este gráfico aqui, eu acho que ele abrange todas as áreas, né? Não é a área específica. A gente começa a ver a diferença das ciências biológicas para cursos, as ciências biológicas, ciências sociais, são cursos que, ainda que a gente vê uma maior entrada de homens e mulheres meio parecido, né? Isso vai impactar também no doutorado, no mestrado, provavelmente, e aqui quando a gente olha esse gráfico, que é da Natália e da Carolina Brito, que é uma pescadora aqui da física, que também trabalha bastante com isso, com essa questão da igualdade de gênero, ela mostra que por áreas, essa discrepância, o percentual de pesquisadores, né? Homens versus mulher varia de acordo com o curso escolhido. Isso é uma realidade que a gente já está acostumado a ouvir desde que a gente entrou na graduação, que a engenharia só tem homem, a farmácia só tem mulher, eles fazem uma festa da engenharia com a farmácia, né? Isso é bem clássico, assim. Mas o que eu quero dizer é que isso hoje é percebido como um problema, não mais uma gracinha, né? Não mais uma coisa que, ó, ok, tudo bem. Não, nós precisamos ter mulheres na física e homens, mulheres na matemática, na engenharia, e esse dado hoje, então, está sendo trabalhado no sentido da conscientização, a modificação da qualidade, né? Para que a gente possa ter a igualdade nessas áreas que são, a princípio, consideradas mais masculinas ou femininas, de acordo com o curso, né? Esse gráfico, essa informação e mostra que, à medida que a mulher, aqui é só mulheres, tá? Então, percentual de mulheres, aqui no eixo Y, né? O vermelhinho, todos os pesquisadores do CNPq, enfim, né? Em todos os níveis, o laranja é o nível 1A e 1B do CNPq, né? E o, a cor aqui é um rosinha, enfim, o último é, membros titulares da Academia Bajoura de Ciências. O que a gente percebe que existe uma representatividade que é menor de mulheres, né? Em áreas, por exemplo, matemática, física, ciências sociais, em todos os níveis, tanto no nível mais básico, como no nível lá, né? Superior na carreira. Então, isso acompanha a carreira científica da mulher durante toda a vida e ela é variável de acordo com o curso que a mulher tá inserida, né? Então, o que, essa realidade é que a gente tem que pensar, né? E tentar trabalhar lá na base, na aluna que tá no segundo grau e ela saber que ela pode fazer um curso de engenharia e que ela não vai ter, né? As barreiras, não vai ter, mas vai ter cada vez menos barreiras pra enfrentar em relação às meninas que lá na geração de 80, 90, né? Não escolhiam esse curso que elas não tinham realmente incentivo, né? Pra tá pleiteando carreiras nessa área. Se alguém quer contribuir alguma coisa aí? É, o Rúbia, só assim, em termos das biológicas, creio que tem se formado mais mulheres doutoras do que homens até, mas a questão é que essa disparidade começa a partir daí, né? A representativa, né? A partir daí que começa. Então, são vários fatores aí que fazem com que essa representatividade não seja feita, né? Por parte das mulheres a partir desse momento. Quer dizer, a questão da maternidade que nós abordamos, a questão de social, a questão cultural, uma série de fatores aí envolvidos, né? Mas o fato é que isso existe, é concreto e a gente tem que arrumar formas de a gente minimizar isso, a gente já colocou algumas, né? Mas apresentar os dados é muito importante para que a gente possa trabalhar em cima disso, né? Então, até o que eu apresentei aqui no meu laboratório é o microcosmos daquilo que está sendo, em geral, a tendência, de fato, né? na formação aí dos doutores, né? E a gente com essa representatividade mínima. Então, quando as mulheres chegam nesse, nessas representatividades, elas chegam com tanta sede e elas podem realmente mostrar serviço que elas são muito bem aceitas. Então, essa questão da cooperação, a gente precisa, gente, isso aqui não é um debate homem versus mulher. A gente precisa de cooperação. Eu vi alguns comentários aqui e eu acho, eu acredito que esse é o caminho, encontrar bons pesquisadores, colaboradores, homens que possam entender esse lado também e colocar maneiras de você driblar um pouco mais esses problemas, de forma a você trabalhar conjuntamente em parcerias científicas e com pessoas e homens que sejam colaborativos, participativos e não competidores. As reações, as relações mutualísticas são muito bem-vindas, né? E você soma esforços e não você fragiliza ou divide. Muito bom, muito bom, Maria Alice, Maura, Rúbia. E agora nós vamos partir para uma outra etapa, que é a etapa seguinte, antes que algum machista que está assistindo aí comece a falar que nós estamos aqui com mimimi, então, né? Porque é o que eles mais gostam de falar, né? Que é mimimi, que não é nada disso. Não é nada disso porque ele não é mulher. Não é nada disso porque ele não é negro. Não é nada disso porque ele não é pobre, não é? Aí, para quem não sofre na pele, no bolso, no couro, em alguma forma de discriminação, não tem problema nenhum, né? Então, vamos lá. gostaria que vocês começassem a nos apresentar então soluções soluções, veja aqui por exemplo a Manu, a Manu apresentou uma solução aqui para a gente, grupos de pesquisa mais diversos trabalham melhor que soluções nós podemos apontar para as meninas, que soluções nós podemos apontar para que elas tenham que lutar, pelo que elas têm que brigar, para que elas consigam avançar mais rapidamente e se manter na carreira quais são alguns pontos que vocês poderiam enlentar para a gente que elas têm que olhar para frente como solução Maura quer falar? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer menina, mulher, moça seja muito competente você tem que estudar alguma coisa você tem que saber aquela coisa vai lá, vai a fundo estuda mesmo, saiba mesmo se organize saiba respeitar um cronograma eu sei que de vez em quando a gente estoura cronograma acontece, mas quando você estourar um cronograma, vai lá e diz o motivo foi esse se justifique, não deixe passar porque senão fica feio tá? Então, mostra a sua competência seja boa naquilo que você faz não é ser perfeita isso a gente não consegue mas a primeira coisa é seja competente naquilo que você faz seja sempre honesta e respeitosa com os outros da sua equipe aí você vai poder exigir também esse respeito deles e veja uma coisa quando a gente trabalha em equipe sempre tem as pessoas que colaboram mais e tem aquelas pessoas que querem mandar muito que querem falar demais que querem passar do ponto tente se afastar deles lembra, você não tá amarrada numa equipe eternamente faça o seu papel ali se relacione o melhor possível com as pessoas e tente sair de perto de quem tá criando muito caso tá? a gente sempre vai ter colega assim não tem como evitá-los eternamente mas mostra a sua competência a primeira coisa que você tem que fazer eu eu acho que a conscientização ela pode soluções podem surgir de várias formas mudar o status quo do que existe a mais curto prazo com ações mais integradas a partir de coletivos ou de pessoas ou mulheres que se organizam pra propor que essas ações por exemplo cheguem aos locais aonde as decisões são tomadas ou seja lá no Pertin Science que é esse grupo que eu participo já há três anos e acompanho o papel delas a gente ouve os mimimis né nos congressos nos eventos são elaboradas pautas que são levadas ao CNPq são levadas pras instituições que elaboram os editais pra pergues e pra né olha aqui ó precisamos pensar nessa questão colocar o prazo da maternidade lá falar sobre a maternidade ou os prazos isso tudo é importante ter papel nas instâncias decisórias isso é importante para a mulher de hoje né pra quem está agora no front quem é revisor de periódico uma das coisas mais machistas que a gente vê é que as mulheres elas raramente são o primeiro autor nas revistas de alto impacto existe uma grande diferença na produção de mulheres e homens quando a gente fala em alto em revistas né por quê? porque se tu colocar o teu nome de mulher como primeiro autor e o revisor for um homem isso já vai impactar na capacidade do aceite desse trabalho então a questão da revisão por pares cegada que é uma coisa que já está sendo proposta em alguns locais eu não sei se eu não sei se realmente é efetivo mas assim é uma instância decisória é ali que a coisa está sendo realmente feita existia um experimento que dois pescadores grande impacto eles trocaram o nome deles submeterem o mesmo artigo com o nome dele em primeiro autor e depois ela e ao contrário o mesmo artigo foi recusado com ela do primeiro autor em relação isso representa uma dificuldade lá na instância do tesório se a gente pensa no estereótipo que é dado às meninas esse papel da princesa do rosa do que eu não posso almejar para a minha vida então lá na educação básica a professora da educação básica ela precisa estar tocando nesses temas existe um material que eu queria mostrar para vocês aqui um livrozinho chamado Dona Ciência é uma produção bem simples que mostra mulheres cientistas que tiveram destaque na ciência e tal é um livrozinho que eu fui apresentar numa sessão de contação de história na turma do meu filho no colégio podia escolher o livro e eu escolhi esse aqui eu disse ó as mulheres importantes da ciência foram essas então acho que a gente tem que começar a trabalhar esse tema lá na base com as nossas crianças com as adolescentes que estão agora decidindo que cursos vão fazer elas precisam estar fazendo oficinas de robótica elas tem que estar vendo que tem mulher lá na física sim e tal e isso tem que ser destacado a gente tem que trazer a mulher de sucesso para a frente do palco para a Lúcia e aí que a gente vai ver pode ser assim pode ser só pode ser diferente eu acho que tem várias formas de agir mas a primeira delas é diminuir o estereótipo existe diferença cerebral física fisiológica entre homem e mulher que mulher não é feita para liderar que mulher não é feita para sair de frente do fogão essas coisas elas são muito arraigadas a nossa cultura e a gente tem que trabalhar isso nas crianças adolescentes e depois lá nos cientistas na batalha mesmo tentando feitar quem manda para mostrar que as nossas pautas são importantes senão a gente não vai sair do chão é a minha visão mais alguma colocação? eu então só comentando isso que você falou das previsões eu lembro que eu fiz um projeto de colaboração internacional decorrente de um pós-doutorado nos Estados Unidos com o doutor em top de carreira e decorrência dessa cooperação que eu consegui um dinheiro internacional nós publicamos dois trabalhos e eu estava com primeira altura um deles uma revista muito boa internacional e eles comentaram o revisor comentou que precisava de uma revisão por um native speaker tinha três native speakers no paper e é porque eu era a primeira autora isso realmente causou uma revolta nos meus colegas que participavam comigo mas só um exemplo agora com relação a esperanças e assim que condutas as meninas terem eu acho o seguinte primeiro não desista do seu sonho meninas não desistam do seu sonho eu acho que a gente precisa primeiro ter motivação as dificuldades são muitas mas eu acho que elas não devem ser limitadoras de você alcançar o seu sonho seu sonho é em primeiro lugar e você pode consegui-lo sempre e o que que é a primeira coisa motivação segundo disciplina meu pai dizia sem disciplina nós não chegamos a lugar algum isso exige o que? dedicação persistência né outra coisa compromisso com tudo que você faz minha mãe dizia minha filha você deve fazer tudo bem como a Maura já falou tudo desde limpar uma sala até dar uma palestra tudo deve ser feito com qualidade outra coisa autovalorização a gente precisa enquanto mulher se autovalorizar não espere que o outro faça isso não fique esperando o elogio não se vitimize entre em ação seja proativa procure se conhecer ver quais são as suas habilidades quais são os seus diferenciais para você se tornar mais competitivo isso não quer dizer agressividade isso quer dizer ser firme na direção que você quer ir essa proatividade ela é muito importante e a questão primordial inteligência emocional não adianta ter só inteligência cognitiva você tem que saber lidar porque muita gente fala assim eu vim para trabalhar com plantas e animais você não precisa lidar muito com gente a gente tem que lidar com gente o tempo todo é o maior desafio que nós temos então inteligência emocional ela é vital porque nós vamos ter que lidar com colegas com professores com uma série de situações o ambiente está sempre mudando e você tem que lidar com situações e com pessoas continuamente e você para alcançar onde você quer chegar você precisa saber lidar lidar com gente é vital muito bom mais alguma complementação então eu quero fazer uma complementação aqui do que eu estou ouvindo estou adorando o que as quatro estão falando o Darwin está aqui que ele está em uma vibração só ele está até desesperado porque o Darwin obviamente na época dele ele era machista ele ia fazer o que? naquela época não há a menor dúvida que o Darwin era machista mas ele procurou uma esposa boa quando o Darwin casou ele fez uma tabelinha não sei se vocês sabem não vocês conhecem a tabelinha do Darwin para casar? ah não Darwin pode falar aí existia sim a tabelinha o Darwin tinha sete cadernos ele tinha sete cadernos que ele no por exemplo o caderno de evolução dele chamava-se Metafísica o caderno de evolução do Darwin e ele tinha um caderninho da vida dele assim no qual ele escrevia quero decidir casar e não casar então nesse caderninho dele do casar e não casar ele tinha do lado de cá do lado para não casar porque se ele casasse o que ia acontecer? casar reuniões de familiares ah lá olha o filhinho da Rúbia lá tu falou isso né isso ia acontecer uma hora aí assim reunião reunião de familiares papo de mulheres perda de tempo tá no caderno do Darwin né aí ele tava lá é que mais fazer visita aparente um tédio ficar estudando trabalhando e do outro lado do caderninho tem umas coisas que eu lembro que ele diz por que casar? uma mulher para tomar conta de mim uma mulher para tocar uma boa música para mim à noite né uma mulher para me fazer companhia uma filha para cuidar de mim na velhice olha né e coitado mas era o padrão da época era o padrão da época né e justamente justamente a filha que iria tomar conta dele foi a filha que faleceu e que fez o Darwin então se afastar de uma vez por todas da religião né então vamos deixar o Darwin de canto agora que ele já veio eu dei o palpite dele né queria dizer que eu tô muito contente com o que vocês enunciaram eu fui elencando o que cada uma de vocês falava para a gente dar um norte para as meninas e a primeira coisa que eu vejo é a seguinte tem que estar muito motivada como vocês disseram como a Maria Alice destacou claramente tem uma grande inteligência emocional que é o que reúne isso tudo a inteligência emocional reúne isso tudo motivação dedicação para aquilo que você está fazendo ter muita disciplina muito compromisso com o que você está fazendo muita autoestima autoestima tem que estar alta valorização né você se autovalorizar você saber onde você é e aonde você pode chegar não ter medo da sua busca da felicidade não é não aceitar o assédio não aceite o assédio moral não aceite o assédio sexual procure pessoas que podem apoiá-la e que podem ajudar a denunciar esse processo seja você estudante seja você uma funcionária de qualquer órgão de qualquer competência que você esteja seja você uma professora seja você líder de equipe porque os líderes também sofrem acesso e o acesso ele vem de cima e o acesso também o assédio também vem de baixo existe muito assédio moral que vem de baixo também muita calúnia não ache que só por você porque você é mulher você sofre mais assédio muitos colegas homens sofrem também assédio sofrem processos de calúnia de difamação né então tem essas coisas acontecem no meio acadêmico infelizmente então você tem que combater isso você tem que achar grupos de apoio grupos de pessoas que te apoiam ter sempre um núcleo forte por trás de você buscar esse apoio não se sinta fraca busque ajuda e trabalhe em conjunto trabalhe em união trabalhe em força assim você pode chegar num lugar muito mais pra frente foi o que eu consegui reunido que vocês elencaram a Rúbia falou muito bem eu lembrei também já existem grupos de apoio às mulheres tanto nacional quanto internacional onde vocês podem conseguir essas informações onde vocês podem ter esse apoio e acreditem que haverão pessoas que vão apoiar vocês nessas situações vão apoiar vocês encontrar um outro orientador vão apoiar vocês a encontrar um outro programa vão ajudar vocês a encontrar apoio judicial tá e existem colegas na universidade que tanto apoiam isso que inclusive se sujeitam a receber a calúnia que iria direcionar a moça ameaças ameaças inclusive de morte ameaças veladas e abertas de perseguição por apoiar as meninas que estão passando por esses processos tá então as pessoas apoiam sim acredite você vai encontrar apoio então gostaria de ouvir mais alguma coisa de vocês de vocês três mais algum comentário né um comentário geral que talvez vocês queiram fazer sobre essa nossa reunião bom eu gostaria de falar uma coisa se você tem um sonho esse sonho é seu corre atrás dele só você pode realizar teu sonho então seja lá qual profissão você quiser ter talvez você não queira ter uma profissão universitária você queira ter um outro tipo de profissão não importa qual que é o teu sonho corre atrás dele só você pode chegar lá só você pode alcançar aquilo que é o teu sonho então corre atrás seja muito guerreira lembra que é um passo de cada vez um degrauzinho de cada vez pra gente um dia chegar lá no alto e outra coisa se no meio do caminho aquele teu grande objetivo mudar não tem problema não tem problema você pode ser feliz em um monte de situação você só não precisa ficar engolindo muito sapo no meio desse caminho porque se acontecer isso aí tudo vai vai perder o sentido então saiba o que você tem que aguentar e o que você não tem você não tem que aguentar assédio tá não tem comente com as suas amigas comente com alguém que pode te ajudar comente com algum superior que não seja o assediante né que seja um outro que possa te ajudar porque muita gente vai te estender a mão tá a gente faz isso a gente estende a mão a gente ajuda e um dia a gente já foi ajudado então a gente sabe o valor disso tá bom mas corre atrás do teu sonho seja guerreiro quem agora eu quero agradecer mais uma vez aí Cleber você tem feito um papel assim excelente com essa questão da divulgação porque cientista é muito importante que ele não fique só na formação na questão de produção do conhecimento científico mas para um bom cientista ele tem que ter além disso a questão do ensino como nós fazemos nas universidades né formando gente nos nossos laboratórios para multiplicar o conhecimento mas também não é só conhecimento porque conhecimento você adquire até pela internet mas atitude nós precisamos de atitudes decentes dignas corretas para que a gente possa ir para frente mas com respeito com dignidade com ética de conduta isso é fundamental para tudo na vida não só para a ciência não é e a questão como eu já disse não desistir do seu sonho nunca porque isso é o teu alvo você vai conseguir se você realmente se empenhar e procure pessoas que sejam afins que realmente queiram contribuir com você e que sejam mutualísticas que queiram interação mutualística e não pessoas que queiram competir ou te derrubar então tem muita gente que não se dá conta que elas estão se aproximando de pessoas assim e persistem nisso até saírem né da área do conhecimento não vão procurar pessoas que te estimulem que te valorizem além de se autovalorizar você tem que estar junto com equipes e pessoas que te valorizam né então isso é de suma importância né para que a gente possa avançar e chegar a esse sonho né ser cientista é parece que é uma coisa assim para o leigo que a gente só está no laboratório produzindo conhecimento a nossa vida é fantástica a gente tem uma relação danada por trás disso atrás de uma descoberta de conhecimento existem inúmeras em terrenos inúmeras sapos que você tenta engolir para que você possa alcançar o seu objetivo mas também quando você alcança conhecimentos incríveis é novidades né para a ciência além de você poder formar pessoas que possam ter altos voos novos talentos que possam contribuir mais ainda na solução de novos problemas para melhorar a vida do nosso planeta isso para mim já bastou para me gratificar de todos os perrengues que eu tenha passado para chegar até aqui eu sou muito feliz com a minha opção eu realmente adoro o que eu faço então é muito bom além disso a questão da terceira produção de conhecimento ensino ensino e multiplicação conhecimento e extensão que é isso que a gente está fazendo aqui o Kleber tem feito muito que a gente tem que mostrar para a sociedade que o cientista é um ser como qualquer outro e que ele está aqui para ajudar a solucionar problemas comuns né como o caso dessa pandemia que nós estamos vivendo então parece que é uma coisa distante da ecologia é tão próximo a gente precisa aproximar as pessoas da ciência a sociedade e a ciência tem que caminhar juntas é a gente precisa realmente se convencido de que não há solução dos problemas da sociedade se a gente não tiver base científica a gente não pode solucionar problemas com achismos né agora a gente precisa de soluções rápidas para uma pandemia com fundamento de ciência só isso investimento em ciência ele é vital para que a gente possa ter a saúde a educação bem-estar de todos os indivíduos da nossa sociedade e portanto fortalecer a nossa democracia então é isso muito agradecida por estar participando dessa rica live com vocês gostei muito Rubia para me despedir eu vi agora há pouco a minha mãe dando um oi aí eu acho que nós somos o resultado das nossas escolhas né cada um de nós teve uma trajetória diferente a Maura e a Marialice com um reconhecimento maior na ciência do que eu quando eu olho nossos currículos eu percebo isso mas o que eu tenho hoje na minha vida ele é o muito mais do que eu esperei né muito mais do que eu pude imaginar lá quando eu comecei minha vida acadêmica ele foi o resultado das escolhas difíceis que a gente fez ao longo da vida mas eu sou muito grata ao local onde eu cheguei e quando eu olho para minha família e olho para a URDS e olho para os meus alunos enfim que eu oriento hoje eu penso cada um deles cada um deles cada um desses pilares da minha vida ele foi uma opção se eu optei pela família eu deixei para trás coisas que eu poderia ter feito melhor como cientista que eu não pude fazer talvez na plenitude se eu tenho hoje um aluno é porque eu tenho essa divisão de tarefas se a gente tem essa isso em mente a gente sempre tem que se perdoar das coisas que talvez a gente não tenha conseguido mas olhar para o resto e olhar para o todo e pensar eu sou o resultado das minhas escolhas então se você hoje está em uma situação na qual ainda não chegou no local é porque está no caminho se você quiser muito aquilo vai chegar e lá na frente você vai perceber eu sou o resultado das minhas escolhas se hoje eu estou assim é porque eu deixei de fazer coisas eu fiz outras e é com isso que a gente chega nos locais onde a gente espera chegar para mim também a docência a URGS a universidade o espaço que eu tenho ele é o meu sonho de vida ele é onde eu queria ter chegado quando eu comecei ainda não é tudo que eu quero mas ele está no caminho e eu acho que essa é a forma como a gente tem que olhar se perdoa quando não está 100% dá humanidade para o seu processo dá tempo para as coisas acontecerem que ela vai para o caminho que eu acho que deve ir à medida que a gente não desiste dos nossos ideais e com certeza mesmo com dificuldade a gente chega lá e é muito bom estar podendo dividir isso com mulheres reais com pessoas reais que passaram por problemas que são tão parecidos no sentido do contexto e que a gente pode hoje dizer estamos felizes com o que nós fazemos apesar do ambiente que nos tentou puxar para trás e nós não estamos aqui então acho que esse é o recado maior que a gente pode dar para quem passa por dificuldades parecidas com as que a gente passou lá atrás e continua passando e continua no dia a dia enfrentando então força meninas vamos lá que o mundo está aí para a gente poder contribuir com o que a gente tem de melhor que é a nossa força nosso trabalho é o nosso jeito de ser mulher que eu acho que é o mais importante aqui nesse contexto muito bem eu quero agradecer muito as três quero dizer que eu estou muito contente com a participação de vocês nessa live aqui com a gente muito obrigado por ter confiado feito uma live aqui com a gente fiquei muito contente estou muito feliz com a participação quero dizer para o nosso público aqui quem são as pessoas que estiveram com a gente aqui hoje então a professora Helena Maura Torezan Silingardi é professora aqui na Universidade Federal de Uberlândia orientadora no programa de Biologia Vegetal no programa de Ecologia e também na USP de Ribeirão Preto agora na Entomologia onde é um programa muito bom nós estamos lá com um monte de bolsas agora hein gente um dos poucos programas que está tendo bolsa USP de Ribeirão Preto em Entomologia então eles fiquem esperques professora Maria Alice também um ícone da nossa área a Maura trabalha com polinização com polinizadores Maria Alice trabalha com ornitologia trabalha com aves eu adoro mandar alunas para Maria Alice adoro mandar as meninas para ser orientadas lá por ela faz trabalhos lindos maravilhosos agora vai sair um trabalho dela com herbivoria lá em flores polinizadas por beija-flores na Mata Atlântica que é muito bonito muito bacana né então a Maria Alice também é uma professora excelente lá na UERJ na Estadual do Rio de Janeiro onde ela trabalha e onde ela orienta muito obrigado viu vocês estarem presentes e a Rúbia na Federal do Rio Grande do Sul né Rúbia trabalhando lá no Departamento de Análises Clínicas como farmacêutica orientando também lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul quero agradecer demais a vocês muito obrigado por terem participado estou colocando aqui mais algumas mensagens aqui o pessoal lembrando de dar um feliz dia das mães então quero dizer para vocês últimos para a gente fechar a live terça-feira nós vamos ter uma live na terça-feira às sete horas da noite sobre os polinizadores porque que eles estão desaparecendo e a gente conseguiu um pessoal muito bom para participar nessa live um pessoal maravilhoso e entre eles a Vera Imperatriz Fonseca que é a dama das abelhas no Brasil uma das pessoas que mais luta pela preservação das abelhas no planeta né com reconhecimento internacional uma pessoa maravilhosa então ela vai estar lá presente com a gente participando dessa live também então para nos despedir estou colocando aqui as últimas mensagens aqui que eu consigo passar para vocês aqui um bom dia das mães amanhã para todas vocês que essa mãezinha aqui segurando um coração tá seja um presente para vocês amanhã que vocês amanhã tenham um dia maravilhoso todas as mamães que estão nos escutando e todos como teve uma colega nossa aqui que colocou dando os parabéns também para Maria Alice dizendo que quem cuida dos pais também é uma mãe né então muito obrigado a todos vocês ó fiquem com Deus bom domingo usem máscara não vão para churrasco na pandemia por favor tchau obrigado tchau 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 tchau